Encontramos-nos na Quinta do Prado, uma das quintas mais antigas de Castelvide e com um certo nome. Há muitos anos atrás, ou seja, em 1837, fui comprado este balo por um senhor francês chamado Lecoque. Ele implementou aqui as vinhas em Castelvide. Isto era um balo todo bravo, não é? Igualmente, a Quinta são quatro quintas. O que produz vinho é esta, as outras quintas produzam mais o azeite. Há também muito olival. São também muito familiares os apelidos do Azeite Cotinho. Porto, agora vamos ver ali a adega que há daqui na do Prado. Existe lá uma máquina. Diz que foi a primeira máquina que engarrou foi o méde de champanheiros, o vinho espumoso em Portugal. A fermentação é o méde de champanheiros, o vinho espumoso em Portugal. crear e подарou 2012 em Portugal. Só요 pa A fermentação é feita com, a gente chama-la mãe, com o bagaço. Enchi o pote e depois esteve aqui um mês e meio a fermentar sem, pronto, só o bagaço, só o líquido, só o mosto. E saiu esse vinho, que é mais aberto. Este vinho tem três castas, é herente de Galego, herente de Alcobaça e Farnapires. Legenda Adriana Zanotto